Eu lembro de uma turma. E virgem, virgem e não. Você não deve ter grande a direção. É a questão que não abre essa questão. Para essa falta de ansiedade, não. E virgem e virgem. E virgem e virgem. E... E a... E a... E a cor é. E a... Vem cá. E assim, vamos ver o que é a B, C, D é o que é? Agora, vamos ver o que é? Agora, vamos ver o que é? V-C é o que é? V-C é o que é? V-C é o que é? Então, V é o que é? É o que é? V-C 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 é o que é? C que é a Spire. D que eu estou, é a Spire. Ui, de D Edu. B é a Spire. Ou não? Essa cerca esta aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a pressa, 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 a 5, 4. 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 14, 12, 15, 24, 13, 15, 14, 19, 19, 20, 20, 20. That is, A square, write as R2, minus 1, whole square, 1 or A square, if R2, minus 1, whole square, then the MNP, whole square, now, A square, minus 2, A, B, plus 3 square, this is natural algorithm, minus 2 over 2, plus 1. This is not the opposite of, yeah, the other ok, let the other, so that the MNP, whole square, the MNP, whole square, so that you are looking for a MNP, whole square, and there, one, B, plus 1, whole square, so that you are looking for a MNP, so that you are looking for a MNP, and this is the MNP, so that this is the MNP, a a o o o o à a o quadra. a o quadra. Minus a quadra. a quadra. a quadra ele não é quadra. Então, a a quadra ele não é quadra. E se expande as somas as quadra e o o a quadra. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e ao passo, oito, 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 a vai. A vai vir a raiz e assim, a Apps. Agora, cap O que pode ser usado? Assim, está a raiz e assim. A vai vir a raiz e assim. Então, vamos lá, vamos lá.